Já estamos de volta e, gente, a violência contra a mulher continua fazendo vítimas. Vamos aqui para o nosso telão, para a gente ter acesso aqui a essa imagem triste. Olha aí. As agressões aconteceram no local de trabalho da vítima. Câmeras do local registraram tudo. O desespero é grande, principalmente para quem testemunhou esse ato de muita violência. Eu vou chamar a repórter Amanda Abdala, que vai trazer informações acerca desse fato. Amanda, o que aconteceu? Quem é esse agressor? Por que tanta violência? Isis, que situação lamentável. Isso aconteceu em estabelecimento comercial, no caso, no trabalho da própria vítima em Acaraú. Aí o vídeo mostra o momento em que um homem entra na companhia de duas mulheres em uma sala. Uma mulher, ela é agredida. Ela é agredida mais por parte das mulheres. Esse homem que aparece no vídeo, ele é um dentista. Ele estaria ali na companhia da mãe. A defesa dele alegou que ele teria ido até o estabelecimento comercial e que ele foi preso ali. No momento em que ele agiu, ele não agiu para agredir a outra mulher. Não usou de força com a vítima, mas sim para proteger a mãe da investida agressiva que ela recebeu no momento em que as agressões aconteceram. De acordo com a polícia, esse homem perseguiu a vítima, além de agredir. O dentista agora está na responsabilidade da justiça. Até o momento, as outras duas mulheres também que fizeram parte dessa agressão não foram encontradas. E o real motivo de toda essa briga, essa violência, não foi revelado. Mas o dentista agora está na posse da justiça, está colaborando com a justiça. A defesa alega que ali no momento ele agiu para defender a própria mãe que ela fosse agredida. Ela está entre as duas mulheres que entraram na sala. Isis? É uma cena muito triste se ver, né, Amanda? Duas mulheres agredindo outra, o cara vem e agride também. E o povo fica sem entender. Quer dizer, foi todo mundo pego de surpresa diante dessa violência toda. Mais uma vez nas imagens, ainda bem, Amanda, que tem um circuito de segurança que pode ajudar, inclusive, a essa senhora que foi vítima de toda essa violência, na polícia, na justiça, né? Com certeza, Isis. As imagens são de extrema importância para identificar todos os envolvidos. Até porque as duas mulheres, até o momento, não foram encontradas. Elas não estão sendo responsáveis pelas agressões. Porque a maior parte das agressões foram realizadas por essas mulheres que estavam na companhia do dentista. O dentista, ele foi denunciado, foi preso no centro de Acaraú. Está aí respondendo pelo crime cometido, por lesão corporal, pela agressão e até mesmo por associação criminosa. Porque ele teria perseguido a vítima e ido até o trabalho dela. A investigação continua com o objetivo de descobrir qual a motivação dessa agressão. Por que essa mulher foi agredida? Quem são os outros envolvidos? Enfim, para que todos venham responder por essas agressões e para que isso não aconteça novamente. E o que a gente vai observar nessas imagens também, Amanda, é que a mulher já entra gritando, né? Já entra falando muito alto, se dirigindo ao alvo dela, que é a senhora que está por trás do balcão. E o rapaz de vinho, que vai evitar a agressão, acaba também sendo agredido pelo cara de camiseta cinza. Olha aí, mais uma vez, ele vai tirar a mulher da vítima e aí ele vai para cima do rapaz de vinho que a todo momento estava tentando só o quê? Evitar que toda essa situação acontecesse. Meu Deus do céu. A gente vai seguir, né, Amanda, acompanhando esse caso e qualquer atualização você traz para a gente. O absurdo realmente tem que ser esclarecido, as partes têm que chegar, né, aí no... Sei lá, ninguém sabe nem realmente qual foi o motivo de tanta agressão, de tanta violência. Chegar aí a conversar, a se resolverem para que algo de pior não venha a acontecer.